Olha, a Drogal é a rede de farmácia Inspira-se Cabana e eu trago pra você essa super promoção. Olha só, a nova campanha, Semana do Consumidor Drogal, pra você aproveitar antecipando, hein, gente? Começou a semana, já começou a semana da Drogal do Consumidor. São sete dias de muito preço baixo, dias de muito preço baixo para você economizar. Na Semana do Consumidor Drogal, você encontra os melhores produtos, das melhores marcas. Tem produtos de beleza para o bebê, engenheiro e pessoal, fralda. Também aí, cuidados com diários, né? Olha só que legal, gente. Cremes, hidratantes e muitos outros com preços arrasadores. E atenção, de sexta a domingo, descontos mínimos de 50% em todos os medicamentos genéricos e tarjados. E é isso mesmo, gente. Olha só, 50% de desconto. Metade do preço em todos os genéricos tarjados. Corra que a Semana do Consumidor termina no domingo, dia 15 de março. Semana do Consumidor com descontos imbatíveis. É só na Drogal. 85 anos de Drogal. Drogal! Mais informações no 34013000. Drogal, cuidando de você e da sua família é Drogal!